E aí, tudo bem? Eu sou o Persona Fábula 2 e no vídeo de hoje eu vou ensinar um exercício que não é muito comum de se ver nas academias e quando as pessoas veem essa exerção, todo mundo fica meio de nariz torcido com isso, mas esse é um exercício extremamente eficiente para você desenvolver deltóides redondos em harmonia com o trapézio, a elevação lateral completa, beleza? Então, se você quer aprender mais, verifica as suas inscrições, clica no like e ativa o sininho para ser notificado todas as vezes que eu postar vídeos aqui. Antes, também me segue nas demais redes sociais e se você tem interesse num programa de assessoria esportiva, aponta a sua câmera para o QR Code e manda mensagem para o WhatsApp e aí eu faço uma anamnese com você para elaborar um programa de treino totalmente individualizado para você. Bora lá? Transcrição e Legendas Pedro Negri Feito aqui a elevação lateral completa e esse exercício começa com uma elevação lateral, como todo mundo já conhece, esse exercício recruta as três porções do seu deltóides, mas com foco principal na parte lateral. Só que quando você faz essa rotação, você traz o foco para a parte anterior e para o trapézio, já que o braço passa da linha de 90 graus, isso também ativa o trapézio. Então, é um exercício muito bacana para você desenvolver deltóides redondos em harmonia com o seu trapézio, e aí você vai ficar com o upper body de primeira, beleza? Vou fazer mais uma execução e finalizar. Beleza, pessoal? Gostou da dica? Coloca isso no seu treino de ombro, caso você queira desenvolver um deltóide redondo de um bodybuilder de primeira, em harmonia com o seu trapézio, toda a parte superior do seu corpo em harmonia. Dá um shape legal, dá um visual legal, dá uma estética animal, beleza? Gostou do vídeo? Deixe seu like, verifique as inscrições, clica no filme para que vá as notificações. Me siga nas demais redes sociais, estão todas nas inscrições abaixo. Se você tem interesse em um programa de assessoria esportiva, aponta sua câmera para o território e manda mensagem para o WhatsApp, que eu faço uma anamnese, tudo para elaborar um programa de treino totalmente individualizado, leve em consideração seus objetivos, frequência semanal, se você tem alguma doença, algum fator limitante, tudo isso vai se levar em consideração, beleza? E não se esqueça de que o suplemento de qualidade é no site oficial da Max Titânio, vai lá, escolhe o seu produto e ao finalizar a compra, coloque o cupom MAX10PERSONALFAVIO e você vai ter 10% de desconto na compra, beleza? Um forte abraço, fica com Deus e até o próximo vídeo.